Música Fala aí galera, gostei de se voltando com mais vídeo Mas antes de começar aqui, vamos mandar os saúdos habituais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários Para mandar nos próximos vídeos Então, vou começar a mandar um salve para o Seth Boy Um salve também para o Samuel Alves Um salve também para o Isaac Miranda E um salve para o João FF Muito obrigado, vocês sempre estão acompanhando o canal E dando força E antes de começar também, já vai deixando o Gomu Gomu no like Quando a gente está chegando na meta de 500 likes E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 30 mil inscritos Então, conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de especulação Que nem o vídeo que eu fiz há mais ou menos duas semanas Do Kid, do Law, do Nigashima Que infelizmente eles vieram para o jogo Então a pegada do vídeo vai ser mais ou menos essa, ok? Deixa aí nos comentários Que unidade vocês acham que vão vir no ensaio Dois anos e meio do jogo, que eu estou curioso Eu fiz até uma enquete com vocês, estão vendo aí Que o Cairo forma híbrida ganhou de lavado Para vocês que não saibam, eu necessário dois anos e meio no jogo Praticamente ali ele vai ser no final de julho E também agosto inteiro, tá? No ano passado, eu necessário dois anos e meio do jogo O banner da Big One X e do Kata Kuri V2 Foi ali mais para o final do mês de agosto Então eles podem estar repetindo essa data Porque teoricamente o jogo lançou no dia 27 de janeiro Então ele faria dois anos e meio no final de julho, tá? Mas normalmente como a Bandai fez no ano passado Eles alongaram aqui essa campanha de dois anos e meio do jogo Para o mês de agosto Então eles devem repetir esse cronograma, ok pessoal? Mas enfim, esse vídeo aqui é para especular Sobre a nova unidade X que pode vir nesse aniversário Então eu vou falar para vocês as fichas que a gente tem Que pode vir o Kaido X no jogo E também um pouco da minha opinião O que eu acho ou não desse assunto Se pode vir o Kaido modo dragão Ou o Kaido modo humano Ou o Kaido híbrido, tá? Então eu vou dar alguns fichas para vocês E vou dar a minha opinião Se eu acho que ele pode vir ou não Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Mas de qualquer forma, se você pensa que vai vir outro personagem X Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Eu vi que tem muita gente querendo Zoro M Então eu quero saber também a opinião de vocês Mas bem gente, eu quero começar aqui da origem De porque tem tanta gente especulando que vai vir o Kaido X Sai dois anos e meio Você que não está muito ligado nisso aí Porque tem muita gente falando do Kaido Essas coisas que ele pode vir Sai dois anos e meio do jogo É por diversas fichas Primeiro aqui, vocês tem que ver que o Kaido Ele vazou no Dataminer Que aliás, esse Dataminer não foi útil Foi penúltimo, porque eu trouxe até um vídeo, né? Se eu não me engano, esse Dataminer Estava o Garp jovem, o Barba Branca jovem A Robin Air Lobby Então vários personagens estavam no Dataminer Vieram para o jogo Então o Dataminer é muito verídico E nesse Dataminer a gente teve a confirmação Que a gente vai vir um Kaido novo para o jogo Isso é certeza absoluta, tá? Nesse Dataminer foi bem explícito quanto a isso E também no necessário de dois anos de jogo Se vocês se lembrarem Na Boss Battle do Kaido Isso aí gerou muita discussão Se ele seria a unidade de dois anos do jogo, né? A gente tem o designer dele Da Boss Battle Mas o design que a gente tem da Boss Battle Lembra muito o design dos personagens zoans Que a gente tem no jogo como o Lucy, o Kako Então como vocês podem estar vendo aí A arte lembra bastante, né? Que tem a forma humana dele Também tem a forma dele zoar atrás Que é uma arte bem legal até Então muita gente estava especulando Que poderia vir ele Até porque na Boss Battle também A gente pode estar vendo ali Que ele tem uma animação de transformação no dragão E também ele tem uns movesets novos Então muita gente estava teorizando Que ele seria a unidade de dois anos Vai ver o Roger Mas de qualquer forma aí Já surgiu uma especulação nessa época Seria ou não o Kaido, né? Então a gente já começa a teoria Que vai vir um novo Kaido X Por aí também Outra coisa que eu queria chamar Muita atenção Que recentemente a gente teve aqui A informação, tá? Quer dizer Uma pista da Bandai Quer dizer Que na conta oficial da Bandai No Twitter Como vocês podem estar vendo aí A Bandai deu um RT Em um post de um figure do Kaido E além disso A gente tem a propaganda Desse figure dentro do jogo Então não é uma coisa muito normal Não é uma coisa muito normal A gente vê a Bandai dando RT em figure E também tendo divulgação de figure Aqui no jogo, né? Geralmente essa conta aqui Oficial da Bandai No Twitter Do Bot Rush Eles promovem o mangá de One Piece Essa coisa Mas é muito raro eles promoveram Algum produto oficial, né? Principalmente um personagem Então surgiu mais ainda essa dúvida Principalmente se está no jogo Esse bechã do figure do Kaido Pelo menos é um pouquinho suspeito Vocês não concordam? E bem, pessoal Outra coisa muito interessante Que eu quero chamar a atenção Para vocês É sobre as unidades novas De Onigashima, né? O Luffy O Kid E o Lovo Onigashima, né? Que foram esses novos personagens Que surgiram aqui Nesse mês de maio Que é o seguinte Eles vieram mais adiantados No jogo Do que no anime, né? Então como vocês podem estar vendo aqui O Luffy O Kid O Lovo Onigashima Lançaram no jogo Eles ainda não tinham lançado no anime Se eu não me engano No anime O episódio dessa semana É que eles vão aparecer, né? Então o jogo Se adiantou Semelhante Que a gente tem no Oden E no Roger, né? No ensaio de dois anos Antes mesmo de aparecer O Roger Principalmente No flashback do Oden A gente já conseguiu O Roger jogava aqui Então a Mandai Antecipou esse passo aí Então A gente pode fazer uma teoria Que ali no final de agosto A gente pode ter um anime Mais ou menos Perto ali no capítulo 980 Do mangá É equivalente, tá? A gente ainda estaria um pouquinho longe Porque A forma híbrida do Kaido Eu não quero dar spoiler Pra vocês Então Você nem deveria estar vendo Esse vídeo aqui Se você só viu o anime Mas de qualquer forma De novo dar avis pra vocês Que eu vou mostrar A forma híbrida do Kaido A gente tem aí A forma híbrida do Kaido Só aparece no capítulo 1008 De One Piece, ok? Então ficaria mais ou menos Um gap de 15, 20 episódios, tá? Então é um gap Um pouquinho considerável Se a gente considerar também No flashback do Oden A gente não tinha Esse espaço de tempo Tão grande Nem aqui no Luffy Logo E Kid Onigashima, tá? Mas de qualquer forma Não é um período muito grande Depois ali de Três, quatro meses O anime alcançaria Essa marca, né? Ficaria um pouco mais perto No Luffy De três anos Que no Luffy De dois anos e meio Pra você coincidir aqui O Kaido A forma híbrida E ele ia aparecer no anime, tá? Então A gente tem essa complicação Mas pessoal De qualquer forma Que a gente vê Que a Bandai Tem dessas aqui No Apeas e o Battle A gente tá lançando As unidades Que ainda não saem do anime No jogo Que eu acho muito legal Isso ajuda a promover Muito mais o game Porque O Kaido A forma dragão É uma forma Que eu gosto bastante Mas a gente já tem Vários jogos Como One Piece Trails of Curse O One Piece Pirate Warriors A gente já tem Vários jogos Que apareceu O Kaido Dragão Então não seria Uma novidade Pra lançar no jogo, né? Então Ainda teria esse problema Também, né? Além de que O Kaido Modo Dragão Muita gente fala Eu até concordo um pouco Que seria muito difícil Você jogar com ele Por causa do tamanho Então você teria Que reduzir muito O tamanho dele Na Boss Battle Ele tava gigante Tá? Aqui por exemplo Aquela Boss Battle Douglas Bullet O Douglas Bullet Tava bem maior A Big Mom Também na moda Boss Battle E os personagens Do jogo Eles diminuem Então eles poderiam Fazer com o Kaido Mas eu confesso Que ele ficaria um pouco Estranho, né? O Dragãozão Voando, né? Então teria também Esse problema Um pouco, tá? Mas De qualquer forma Aqui Estão jogadas variáveis Eu acho que Muito provavelmente A gente vai ter Um Kaido Como o novo Exxon Está de dois anos e meio No jogo, tá? Pessoal Eu não vou ficar Em cima do mundo Eu acho A gente tem Grandes chances De vir um Kaido Junto com o Queen E o King No Mount Fashionable, tá? Semelhante Que a gente tem O do Oden Com os Bahia Então eles podem Aproveitar E lançar As calamidades Também Pra você não ter Nenhum dúvida Eu acho Que eles podem Fazer aqui Esse formato Do banner, tá? Mas Como eu falei Pra vocês Eu acho Que a gente tem Sim uma chance De vir um Kaido Híbrido No jogo Embora Como eu falei Pra vocês O gap De ele lançar No jogo E o gap De ele aparecer No anime, né? Ainda é um tempo Maior do que Os outros personagens Como o Roger O Oden E as unidades De Onigashima Que a gente teve Esse mês, tá? Mas Eu não acho Que seja um espaço Tão grande assim Porque se eles lançarem Agora Pensem comigo Um Kaido Dragão Ele sai dois anos E meio do jogo Pra ele lançar Um outro Kaido Eu acho Que vai demorar Pelo menos um ano E aí você vai perder A hype Que você teria Quando ele lançasse No anime No jogo Eu não acho Que eles vão lançar O Kaido Híbrido Eu não sei vocês Mas eu pelo menos Eu não acho Que eles vão lançar O Kaido Híbrido Numa unidade Botfest Eu acho que não Acho que o ano O Kaido Vinha Ele vai ser Unidade X Então eu acho Que eles poderiam Aproveitar essa hype Pra lançar A forma híbrida E não A forma dragão dele A forma humana Eu acho difícil Esse tempo Porque a gente já tem Um Kaido Na forma humana dele, né? Eu não sei Mesmo se ele viesse Com um moveset Diferente, né? A gente sabe que a gente Teve aí a Bo Hancock, né? Que praticamente A gente teve Outras unidades dela Que ela era Na mesma boneca Digamos assim Não teve nenhuma Transformação Nem nada do tipo Mas eu acho Que isso é uma exceção, né? É muito difícil A gente ver um personagem Com a mesma skin Lançada de novo Mesmo se ele tiver Um moveset Um pouco diferente Nas skills, tá pessoal? Então Esse é o meu veredito Eu acho que pode vir sim O Kaido A forma híbrida no jogo, tá? Deixa aí no comentário Que você acha Se eu tô ficando louco ou não Então eu quero ouvir a opinião de você Mas pessoal Basicamente o vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo De especulação Deixa aí o Gomu Gomu no like Apoia aí Se inscreve no canal Que eu posso trazer mais vídeos assim Beleza? Então galera É isso daí Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui!